Ih, meu amor, o que você acha de você no domingo? Uai, domingo? Melhor ainda. Aproveitar que eu vou estar de folga. Sim, eu sou. Então, lara pra levar as coisas do almoço aí. Rapaz, você não tá vendo que eu tô fora do meu horário de serviço, não? Mas é só você que pode ajudar ela agora. Ó, você caça outro policial aí que eu não vou ajudar ninguém agora não, viu? Cadão que me aparece? Levaram a minha bolsa! Alguém me ajuda, por favor! Nossa, você levou suas coisas tudo? Sim, ele levou o meu celular, minha carteira, minha bolsa, tudo estava lá. Tinha um policial ali, eu tentei chamar ele, mas ele falou que não estava em horário de serviço. Eu só precisava de um celular, meu esposo, ele é policial, eu precisava ligar pra ele que ele iria me ajudar. Eu acho que aquela moça ali pode te ajudar. É, eu acho que sim, muito obrigada, moço. Por nada. Moça, por favor, me ajuda, acabaram de levar o meu celular, por favor, eu preciso ligar pro meu esposo que é policial. Tá bom, é... Aconteceu alguma coisa? A senhora viu algo? Um rapaz encapuzado, levou minhas coisas, levou a minha carteira com o meu dinheiro. Eu estava vindo de um banco, me ajuda, por favor. Tá aqui, pode ligar. Você viu o rosto dele? Não, ele estava com uma coisa no rosto tampando, não consegui vê-lo. E cadê sua esposa, meu amor? Ah, minha esposa foi num banco tirar o dinheiro do aluguel desse mês. Ah, num banco, né? Tirar o dinheiro. Sim, meu amor, é porque a gente paga a casa a cada seis meses, né? Temos que pagar o aluguel da casa. Se ela não fosse lá hoje, esse é perigoso até a gente ser despejado, mas... Ah, tá, entendi. Deixa eu te falar, eu tô precisando de dinheiro também, viu? Tô precisando comprar umas coisas. Olha, meu amor, já te falei, não tenho dinheiro agora, ainda não recebi. Mas vamos dar uma volta aí, a gente toma um sorvete ali, alguma coisinha. Ele não me atende. Muito obrigada, moça, eu vou ver o que eu posso fazer, muito obrigada. Senhor Estevam, tudo bem? Tranquilo. Eu estava voltando do banco e quando eu estava voltando, pegaram minhas coisas, levaram tudo. Dinheiro do aluguel, eu estava lá. Ei, o que tá a ver? Cadê seu marido? Falei com seu marido já. Você fica com essas desculpinhas, não tem como. A casa tá fechada, eu não vou abrir a casa pra você. Eu tentei falar com ele, eu liguei de todas as formas pelo celular da moça que eu encontrei na rua, mas eu não consigo, ele não me atende. Eu já tentei de tudo, por favor, me ajuda, só dessa vez. Posso fazer nada pra vocês, vocês têm até 24 horas pra me pagar, senão vocês vão pagar com os móveis, senão lá dentro da casa, tá bom? Eu vou embora e achei seu marido, fala com ele. Por favor, só dessa vez, me dá só essa chance, eu vou conversar com meu marido. Eu preciso das minhas coisas que estão lá dentro, senhor Estevam, por favor, só dessa vez. Não, não, não tem chance, eu preciso do meu dinheiro também. 24 horas que vocês têm, senão tudo que tá lá dentro vai ser vendido pra pagar o que vocês devem, entendeu? 24 horas, sempre liga pro seu marido, você resolve. Tudo bem. E aí, meu amor, gostou do passeio? Ai, eu gostei muito, mas quem que tava te ligando? Se eu só lá não parava de tocar. Ah, não, deve ser minha esposa. Acho que você tinha que dar uma olhada, né? Pra ver se é ela mesmo. Ah, meu amor, deixa eu ver aqui. Não, nem era ela, é um número que eu nunca nem vi na minha vida. Ah, então tá bom. Deixa eu te falar, no domingo a gente vai sair mesmo? Vamos sim, mãe. Então, você dá um jeito de me mandar dinheiro? Que eu tenho que comprar roupa, tenho que ir pro salão. Não, pode deixar, amor, eu vou dar meu jeito. Tá bom, então. Então, domingo a gente se vê, tá? Tchau. Beijo. Beijo. É. Ai, meu amor, o que você tá fazendo aqui? Onde você estava quando eu precisei? Como assim, meu amor? O que aconteceu? Eu te liguei várias e várias vezes, você não me atendeu. Mas, meu amor, eu tava em serviço, como é que você quer que eu fique atendendo o telefone toda hora? Levaram todas as minhas coisas, levaram a minha bolsa com dinheiro, com tudo. Eu estava voltando do banco. Mas, como assim, meu amor? Você não pagou a casa, então? Não. O rapaz tentou me ajudar, mas aí ele foi atrás do policial. O policial negou serviço, pois disse que não estava no horário. O policial negou? Sim, negou. E agora a gente não tem mais dinheiro pra adiantar o aluguel, pra pagar os meses. Não temos mais onde morar. Meu amor, me desculpa, mas esse policial era eu. E como você pode fazer isso com a gente? Eu precisei de você. Mas, meu amor, eu não sabia que era você, meu amor. De qualquer jeito, podia ser qualquer outra pessoa, mas você negou a ajuda. Meu amor, me perdoa, por favor, meu amor. Não, não encosta em mim. Não vou te perdoar. Não encosta. Por favor, meu amor. Não. Foi porque eu quis. Não. Acabou. Mas, meu amor, eu vou tentar dar um jeito, meu amor. Desacosta de mim, por favor. Acabou tudo entre a gente. Acabou. Não, meu amor, me perdoa. Você não estava quando eu precisei. Eu vou embora. Não. 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 Obrigado.